Olá meus alunos do primeiro ano, Márcio Macedo, professor de matemática, de física de vocês Agora vamos lá falar de física, movimento circular Um assunto que requer muita atenção de vocês Então a gente vai tentar ir bem devagar falando sobre isso com vocês Qualquer dúvida, eu tenho certeza que elas irão surgir Podem mandar para o meu e-mail que a gente consegue tirar Ou coloquem aqui na videoaula qualquer dúvida que a gente vai tentando tirar Bom, antes de mais nada vamos dar uma relembrada nas questões das grandezas Diferenciando com a grandeza linear de grandeza angular Posição, por exemplo, posição é espaço na grandeza linear Na angular eu meço ela em radiando E aí eu tenho o símbolo Φ que aqui está E a relação entre elas é a grandeza, o espaço linear é Φ vezes o raio A velocidade escalar é metro por segundo Aqui eu tenho o W que é radiando por segundo E a grandeza escalar, velocidade, é velocidade angular vezes o raio A aceleração escalar, aqui eu tenho o γ, metro por segundo ao quadrado Vai ser o α radiando por segundo ao quadrado E a relação também será vezes o raio Veja que em todas elas eu dependo exclusivamente do raio Para manter a relação entre elas Por quê? Imagine a situação de uma roda de bicicleta Se eu tenho aqui uma roda de bicicleta Esse cara, ele tem um ângulo qualquer aqui Vejam que ela tem uma medida Imagine quando esse cara passa numa areia Ele não deixa um rastro linear, ou seja, uma linha Então, ó, essa linha que essa bicicleta deixa É o meu S, é o meu espaço Que tem uma relação justamente com esse ângulo aqui Que ele vai definir o tamanho que esse cara quer Então, vejam que eu tenho um raio pequeno Eu vou ter um curto espaço aqui Agora, se eu tenho um raio grande Eu terei um espaço maior a ser percorrido Por isso, o raio é tão importante Na hora de eu relacionar posição, velocidade e aceleração Escalares com angulares, tá? Então, tenho que levar em consideração O tempo todo esse cara, o raio Tem um mapa mental que eu vou passar para vocês agora A princípio pode ser um troço meio complicado Mas é só para a gente lembrar aqui Algumas coisinhas que a gente viu lá no nono ano, tá? Movimento circular uniforme É aquele cara que eu tenho velocidade linear constante Se ele tem velocidade linear constante Ele não tem aceleração, tá ok? Então, ó, velocidade linear e angular constante No MCU, há sempre aceleração centrípeta Perpendicular à velocidade linear Aí ele se torna também um MCUV Circular uniforme Então, só para não esquecer Aquela relação entre período e frequência A gente vai rever novamente Então, ó, não esquecendo aqui, ó Quando eu tenho um ângulo O raio da bicicleta O espaço percorrido Tá ok? Não posso esquecer isso, ó O deslocamento sofrido por um corpo em MCU É dado por delta S, delta T vezes o raio Sempre tenho que levar em consideração o raio E, ó, a velocidade é sempre tangencial à curva Vejam que no movimento A velocidade sempre será tangencial Ou seja, ela toca no sentido de sair É aquele cara que vai em direção para fora da curva Tá? Bom, vamos falar especificamente agora sobre período e frequência Para a gente relembrar também período e frequência Período Nada mais é do que o tempo que o corpo demora para efetuar uma volta completa Por exemplo O tempo que o ponteiro do relógio leva para dar uma volta em torno de si mesmo Isso é o período A frequência é quantas voltas esse cara vai dar em uma determinada unidade de tempo Que para o nosso estudo agora Ela será feita em hertz Quando eu estiver calculando em segundo Ou RPM Quando eu estiver calculando em minuto Ou seja, a frequência é medida em hertz Ou RPM E a relação Se eu estou em segundo e quero passar para RPM Eu multiplico por 60 Se eu estou em RPM e quero passar por segundo Eu divido por 60 Já que eu estou falando da relação de segundo e de minuto Não posso esquecer também que período e frequência obedecem a relação Já que elas são inversamente proporcionais O seu produto tem que dar 1 Ou seja, período T vezes frequência F Tem que ser 1 Já que elas são inversamente proporcionais Então T é 1 sobre F F é 1 sobre T Não esqueçam Isso aqui é fundamental Algumas coisas, por exemplo O Enem acha que o aluno tem obrigação de saber Essa relação é uma delas Ele não vai falar para você Porque ele entende que o aluno tem obrigação de saber Que período e frequência São relações inversamente proporcionais Tá ok? Bem, tendo falado sobre isso Vamos falar sobre transmissão Vamos pensar na bicicleta Quando você pedala a bicicleta A roda que você pedala lá o peão O cara tem que transferir aquela energia para a roda de trás Como é que funciona isso? Bem, aqui só para mostrar para vocês Eu tenho esse tipo de transmissão Então depende Vai depender do raio Do tamanho do raio Da velocidade que eu aplico Nesse primeiro raio Para saber quanto será transferido para o segundo E o cara que irá transmitir Esse tipo de transmissão Ela pode ser de dois tipos Ela pode ser De contato ou de correia Que é o que a gente acabou de ver aqui na frente Então a de contato é a que aqui está Então a velocidade daqui é transmitida para cá Esse cara gira nesse sentido Fazendo com que esse cara gira no sentido contrário Então no de contato Elas giram no sentido contrário Eu venho nesse sentido E aí eu sou forçado a girar neste sentido A velocidade tangencial Veja que aqui eu tenho raio aqui E raio aqui A de correia Elas giram no mesmo sentido Porém eu tenho raios também distintos E a sua relação é Frequência de A Raio de A Frequência de B Raio de B Essas são as relações E eu não posso esquecer Que a velocidade de ambas Deverão ser iguais Velocidade linear Não a angular Velocidade linear de ambas Deverão ser iguais Frequência de A Raio de A Frequência de B Raio de B Logo eu tenho a relação V de A É igual a quem? A frequência de A Vezes o raio de A Certo? Então eu tenho Aqui Essa velocidade E a sua frequência Relacionada com o seu raio Então essa é a transmissão em movimento de contato ou de correia Eu tenho a próxima que é a coaxial Que é aquela que tem um eixo para transmitir Nesse caso No caso anterior Quem era igual Era a velocidade linear Neste caso Quem são iguais São as velocidades Angulares Veja Que o ângulo que eu mexo aqui É o mesmo ângulo O ângulo que eu mexer aqui Será o mesmo ângulo que eu mexer aqui As duas giram O mesmo valor de ângulo Porém Elas irão Girar linearmente Valores diferentes Esse cara Como tem um eixo maior Irá É Percorrer um espaço maior Do que esse ar que tem Um raio menor Esse cara tem um raio menor Irá percorrer um espaço menor Então vale a relação Como eu tenho velocidade angular Igual Vale a relação Velocidade de A Raio de A Dividido pelo raio de A Velocidade de B Dividido pelo raio de B Então a diferença entre elas É o que? Na de contato de correia As velocidades angulares São iguais Na coaxial As velocidades angulares São iguais Tá? Não esqueçam desse Grandesíssimo detalhe Algumas equações Vamos lá resumir Só para relembrar aqui Velocidade É 2 pi Raio Vezes a frequência Mas também Como a frequência Pode ser escrita Como o inverso do período Então aqui Ela pode ser escrita Dessa É a mesma fórmula Tá? Só substitui Frequência pelo período A velocidade angular É 2 pi Frequência 2 pi f E aí também pode ser escrita 1 sobre t Já que frequência é inverso A aceleração É o quadrado da velocidade Pelo raio E a aceleração E a aceleração centrípeta Tinha S É igual a S0 Mais Vt É a mesma coisa Só que no lugar de espaço Vai entrar o FI Que é o espaço percorrido Pela roda Então se eu pegar A gente tenta tirar É Vou ver se eu consigo Providenciar depois Para vocês Uma lista de exercício Bem legal Para a gente poder Trabalhar isso com vocês Tá? Até a próxima Fique com Deus Boa sorte Boa sorte